Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema de hoje é o que o destino reserva para você nos próximos três meses, vamos ver? O que o destino reserva para você nos próximos três meses? Lembrando a vocês, siga a gente lá no Instagram Enigma do Oriente, é o Instagram onde a gente consegue fazer uma live todos os dias, de segunda a sexta, o pessoal gosta bastante da nossa live já é uma live bem conhecida no Instagram, tá gente? Então, compartilhe o nosso canal aqui do YouTube, marca todo mundo e vem fazer parte da família Enigma do Oriente, tá? Eu peço a vocês também que se inscrevam no canal, marquem o sininho para o sininho em si te notificar toda vez que subir um vídeo novo para o canal, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e vamos ver aqui o que o destino te reserva nos próximos três meses vamos ver, será que vai ser coisa boa, será que você vai conseguir seu objetivo, será que você vai casar, vai noivar outra coisa, gente, lembrando que aqui é uma tiragem para várias energias se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular o WhatsApp é o 2199-703-7548, bem fácil, hein? 2199-703-7548, tá bom? Marque o seu horário, agenda o seu horário, vai valer a pena, garanto pelo menos todo mundo gosta bastante, tá? E agora é o nosso tema, tá? O que o destino reserva para você nos próximos três meses? Canal Enigma do Oriente Bom, opção 3, pedrinha branca Opção 2, pedrinha verde Opção 1, a pedrinha preta Eu vou dar continuidade para o nosso vídeo não ficar comprido, tá? Vou afastar para o lado aqui Vou pegar aqui, para quem escolheu o Montinho 1 Fixa seu pensamento, mentaliza a sua situação aí E vamos ver o que o destino te reserva nos próximos três meses, tá? Vamos ver qual o recado do destino nos próximos três meses para você aí Vamos ver Bom, vamos lá Para quem escolheu a opção número 1 aqui O que o destino te reserva nos próximos três meses? Eu vejo que nos próximos três meses Você vai ter um equilíbrio maior da sua vida Eu vejo você conseguindo Resolver as coisas com mais clareza Nos próximos três meses Você vai fazer escolhas aí na sua vida Que vai refletir na sua vida por muito tempo São escolhas que vai tirar você da depressão São escolhas que vai realmente abrir o seu caminho, tá? Eu vejo que nos próximos três meses Vai chegar para você notícias boas aí Eu vejo movimentação tanto na área amorosa como na área financeira, tá? Eu vejo você conseguindo Realmente tomar o domínio da sua vida Eu vejo você num momento de muito autoconhecimento, tá? Eu vejo você conseguindo realizar muitos desejos que você tem Nos próximos três meses Vão ser três meses aí Que você vai procurar cuidar mais de você Você vai ficar mais racional Você vai conseguir resolver as suas coisas com mais êxito Você vai pensar mais em você, tá? Eu vejo que você realmente Vai ficar mais alerta para as coisas que acontecem ao seu redor E com isso você vai conseguir atingir o seu objetivo, tá? Seja ele qual for Aqui está muito positivo para você dar uma virada Numa situação difícil que você esteja passando É como se você pegasse a rédea da sua vida E você começasse a controlar a sua vida De uma maneira que as coisas vão acontecer Por que eu falo isso? Que eu vejo aqui, ó Você assinando contratos Você conseguindo um trabalho novo Ou você ganhando alguma causa na justiça Que vai deixar você muito feliz Eu vejo que é uma coisa que estava parada há bastante tempo, tá? Sendo que agora Realmente Seja o que for que estava preso na sua área financeira Você vai conseguir êxito E pode ser uma possível venda também de imóveis Venda de casa Compra, entendeu? Qualquer coisa relacionada à documentação, tá bom? Eu vejo aqui muito êxito E aqui uma possível mudança, tá? Eu vejo você fazendo uma mudança ou uma viagem, tá? Que vai trazer para você muito êxito Uma coisa que vai desenrolar muito seus caminhos Provavelmente aqui pode ser mudança de um trabalho Pode ser mudança de estado, de país Quer dizer, está muito positivo aqui Para nesses três meses aí Até três meses Sua vida dá uma guinada, tá? Eu vejo mudança significativa nos seus caminhos aqui Aonde você vai alcançar êxito, tá bom? Aqui está muito legal Aqui é a sua opção número um aqui Para quem fez essa escolha Lembrando a você Que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21-99-703-7548 Opção número dois Pedrinha verde Como vai ficar a sua vida? O que o universo reserva para você Em até três meses? Qual o recado do universo para você? Vamos lá? Para quem escolher a opção dois Recado do universo para você Em até três meses Nos próximos três meses Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, tá gente? Qualquer trabalho Nós desfazemos Bom, aqui na opção número dois Para quem escolheu a opção número dois O que vai acontecer na sua vida? Qual o presente do universo para você Em até três meses? Bom, em até três meses Eu vejo você com um novo panorama Eu vejo você numa nova jornada na sua vida Eu vejo você se distanciando de pessoas falsas Evitando briga, evitando discussões Você realmente querendo esquecer o passado, tá? Eu vejo você se libertando de alguma situação Em até três meses Eu vejo você buscando possibilidade de equilíbrio para a sua vida É como você vai querer fazer tudo diferente que você já tenha feito Você vai se movimentar com mais segurança Com mais flexibilidade, tá? Eu vejo você assumindo um possível relacionamento, tá? Eu vejo você querendo uma relação aí Em até três meses Aonde você pode dar sim início numa relação aí Uma relação que vai te proporcionar muito amor Muito desejo Muito sexo, tá? Energia sexual muito forte aqui E pode virar até uma família Esse relacionamento, tá bom? E pode indicar também Um nascimento de uma criança Alguma coisa assim, tá? Em até três meses Em três meses também Eu vejo você conseguindo formalizar uma parceria aí, tá? Uma parceria, alguma coisa na área profissional Que vai te render bastante felicidade Aqui pede até para você ficar esperto Para você não perder essa oportunidade Esperto ou esperta, tá? Pede para você ser mais observadora Tanto na área amorosa como na área financeira Por que isso? Você perde muitas oportunidades Por só enxergar aquilo que você quer ver Entendeu? Hoje você tem que ter uma visão mais ampla para tudo Para você não perder nada que é seu por merecimento Por quê? Está chegando o seu momento de colher tudo que você plantou E eu vejo aqui uma prosperidade amorosa e financeira no seu caminho Você vai ter grande surpresa na área financeira, tá? Em até três meses Alguma coisa na área financeira vai acontecer aí Que vai te deixar muito feliz, tá? Algum projeto, algum emprego, alguma venda Alguma coisa vai surgir aí Na sua área financeira em até três meses Opção 3, Pedrinha Branca Lembrando a vocês Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Segue a gente lá no Instagram Enigma do Oriente, hein? De segunda a sexta tem live Aqui na opção Número 3 O que o universo te reserva em até três meses, gente? Bom, aqui na opção número 3 está maravilhoso Vamos lá Para quem escolheu a sua opção número 3 O que está por vir no seu caminho? O que o destino, o universo, o destino Estará para você em até três meses? Bom, aqui você está no caminho certo Eu vejo muito sucesso para você chegando Eu vejo você com muito desejo de vitórias, triunfo Você vai ter uma movimentação muito favorável, tá? Nesses três meses aí Eu vejo você nos três meses Você com falta de tempo até Para você resolver suas coisas Por quê? Vai ter tanta opção de trabalho Tanta opção de amor Que você vai ficar meio doido ou doida Por quê? Aqui eu vejo você se envolvendo em relacionamentos Eu vejo você realizando sonhos Eu vejo você com plenitude total na sua vida Você é uma pessoa honesta E por isso eu vejo você Vai vivenciar emoções aí Que vai deixar você realmente de boca aberta, tá? Esses três meses que estão vindo Vão ser muito bons para você Por quê? Eu vejo você levando ele com mais leveza Eu vejo você com bastante alegria Eu vejo você realizando sonhos, tá? Eu vejo você possivelmente comprando alguma coisa Que você quer muito, tá? Você vai conseguir também mudar de trabalho Ou iniciar um trabalho Onde vai te trazer bastante prosperidade, tá? Eu vejo que a espiritualidade está trabalhando Vejo que você tem muita fé E essa fé está trazendo para você Satisfação, alegria O universo está trazendo para você Energia do sucesso, do poder Você está iluminado Eu vejo você com muito brilho Onde você vai ter clareza Para resolver situações aí Que vai te deixar cada vez melhor Aqui eu falo para você o seguinte Está chegando o momento Que você vai colher tudo aquilo que você plantou E é um momento, ó Parabéns Muito favorável Eu peço a você que gostou desse vídeo Compartilhe, marque os seus amigos Vamos continuar a nossa brincadeira Diga a cidade, o estado, o país que você está falando Segue a gente lá no Instagram Compartilhe o nosso vídeo aqui no YouTube E deixe o seu like Que é muito importante Deixe o seu comentário Todos os dias tem vídeos novos aqui Canal Enigma do Oriente Seja bem-vindo E deixe o seu like Vamos lá.